Como encapar com tecido uma cúpula de abajur danificada? Vamos começar aplicando a cola branca, sem diluir, usando um rolinho de espuma. O rolinho vai deixar essa cola bem uniforme por toda a superfície. Agora, vamos posicionar um tecido de tricoline, com o avesso virado pra cima, e vamos enrolando, esticando bem, pra não ficar nenhuma dobrinha, nenhuma ruguinha. Tudo que você for encapar, né, que tenha um formato cônico, como um vaso, ou como uma cúpula, assim, é a maneira correta, tá? Pra fazer a emenda, nós vamos passar cola, dobrar e colar bem certinho. Depois, vamos picotar as bordas e colar pra dentro. Vamos dobrando, esticando bem, pra ficar bem certinho. Pro acabamento, vou usar pompom e pronto! Cúpula novinha em folha.